O Ser Meditativo E ao mesmo tempo Observando sem identificação Para que possa lembrar sempre do eu superior É a meditação do Jacó Que se transforma em Israel Que se ilumina Desperta Como Buda despertou Como Jesus despertou Cada um desses grandes mestres Um dia despertou E mesmo que ainda tivesse defeitos Tivesse seus momentos ruins Conseguiram Mostrar Uma nova opção de realidade Nós vamos entrar agora na meditação profunda Que é o caminho Dessas novas dimensões de realidade É o caminho direto Para tal a gente vai Inspirando e expirando pelas narinas Uma postura Agradável Pode fazer sentado Ou mesmo deitado Se quiser Essa meditação inteiramente deitado Se preferir Ou sentado com a coluna reta Apoiado Ela não tem que fazer esforço Ela não tem que fazer esforço Nós vamos apenas observar A tudo e a todos Inclusive a nós mesmos Quem é o eu que habita agora Respira profundo Observa a própria respiração O ar que entra O ar que sai O ar que entra O ar que sai Inspirando E expirando A cada respiração é mais profundo A gente vai relaxando bem O corpo Tirando todas as tensões Deixando o corpo ficar inteiramente renovado E vai entrando Em um túnel Um túnel Todo repleto de luz De todas as cores Tem luz Tem escuridão Tem cores Tem preto e branco Tem tudo Nas paredes desse túnel Paredes em cima Embaixo Do lado direito Ou esquerdo A gente vai respirando E caminhando Por esse túnel A cada passo Vai deixando pra trás Tudo que era, gente Tudo aquilo que a gente achava Nome Título Patrimônio Ideias Pré-concebidas Ou não Corpo Tudo Relacionamentos Absolutamente tudo Fica E nós vamos seguindo Só como energia Nesse túnel Inspirando e expirando Sentindo A proteção dos anjos Protejando O próprio Criador Então a gente vai chegando Ao final desse túnel Entrando num lugar De muita beleza Todo tipo de paisagem Montanhas Cachoeiras Praias Florestas Florestas Desertes Desertes Rochas Flores Céu de todos os tipos Aberto Fechado Luz e escuridão Noite e dia A gente respira Nesse novo local Onde nós não somos nada Mas apenas estamos Todas as nossas energias Estão nesse local Juntos agora Compartilhando Uma paz Uma paz profunda e plena E a gente respira Bem profundamente Nesse lugar Não existe mais Nem dor Nem prazer Nem tristeza Nem felicidade Nem frio Nem calor Só o que existe É vibração É uma proteção Na mãe do pai Mãe divinos A gente descobre Que não tem nada A temer E pode respirar Profundamente Relaxado Nesse ponto Apenas observando Apenas entregando A gente vai preparar Pra um período de silêncio No qual nós vamos Apenas respirar Em auto-observação Podemos começar Apenas respirar Apenas respirar Apenas respirar Lentamente Depois desse mantra Nós vamos Começar a nos virar De volta De toda essa paisagem Toda essa experiência Entrar no túnel de novo Caminhar com todas as luzes Respirando Calmamente Passo a passo Tomando conta Conforme vai andando De volta no túnel Vai sentindo o corpo Vai sentindo a respiração O ambiente Que vai chegando Ao final do túnel Voltando A esse ponto aqui Abrindo os olhos Aos poucos Meditação Profunda Pro ser contemplativo Que seja luz Aos poucos Aos poucos Aos poucos Legenda Adriana Zanotto